A nossa receita hoje é de bolo de banana. Antes de começar a receita, o que a gente tem que fazer? Lavar a mão. Você lavou? Sim. Então, vamos começar a receita. A receita do nosso bolo de hoje é de? Banana. De banana. Então, vamos aos ingredientes. Quantas bananas nós vamos usar? Três. Três. Quantos ovos? Dois. Quantas xícaras? Uma. Então, a farinha, você pode usar tanto a farinha de aveia quanto a aveia em flocos finos. Usa o que você tiver em casa. A canela é a gosto. Se você gostar, você coloca uma pitada de canela. Eu adoro canela, mas se você não gostar, não precisa colocar. Uma colher de sopa de fermento para bolo e nós vamos untar a forma com manteiga. Qual forma que você vai usar? Você pode usar essa de cupcake. Pode usar sem a forma de papel e com. Se tiver em casa, você usa. Se não, pode usar sem. Se não tiver essa forminha, pode usar a menor. Essa receita rende pouco. Então, tem que ser uma forminha pequena. Pode usar a forminha de empada também se você tiver. Então, tem três opções de formas para bolo que você pode usar. Agora, o Gustavo vai me ajudar a amassar as bananas. Então, a gente vai aqui descascar a banana. Ela tem que estar bem madurinha, porque nós não vamos usar açúcar. Pode amassar. nesse bolo. Vai ser o docinho da banana. Tem que ter força. né? Isso aí, vai. Isso. Então, aqui ó, o Gustavo já trabalhou bastante. Já amassou. Tem que amassar bem a banana. Lembrando que ela está madurinha, docinha. E agora, nós vamos passar para cá. Essa banana que nós vamos fazer aqui. E agora, o que você gosta de fazer? Quebrar o ovo. Quebrar o ovo. Gente, esse momento é tenso. Mas vamos lá. Vou ajudar aqui. Vai o Gustavo. Ei! Eu gosto de tirar essa pele da gema, porque aí fica sem gosto de ovo, né? Gente, com criança é assim. Tem que ser divertido. Então, eu seguro aqui, ó. Sai só a gema. E deixa a pelezinha aqui. Bem, agora vamos passar para cá. Os dois ovos. E vamos bater um pouquinho. Bater? Bater. 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 Bater bem. Bater. 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 Bater Deixa eu dar uma ajudinha aqui, Gustavo, para mostrar. Tem que ser bem mexidinho, isso, para incorporar o ovo à banana. Isso aí. Agora eu vou colocar a farinha de aveia. Como eu tenho as duas aqui em casa, eu vou usar meia xícara de cada. Mas aí você usa quando você estiver em casa, tá? Então eu vou usar meia de flocos finos. Por quê? Porque o flocos tem mais fibra, né? Então é melhor. De molho? Devagar. Devagar. E meia da farinha de aveia. Mexe devagar. Isso, devagar. Devagar. Pode mexer. Vai pegando aqui, isso. Vou acrescentar a canela, porque eu gosto, mas se você não gostar, não precisa. Pode mexer, Gustavo. Agora, por último, eu vou acrescentar o fermento. Pode mexer, Gustavo. Vou acrescentar uma colher de sopa. Para a gente finalizar o nosso bolo. Vamos agora untar a forma. Eu vou usar essa de cupcake. Aqui, Gustavo. Mais aqui. A que vai com a forminha de papel, não precisa untar. Só as que vão sem. Pode passar mais aqui também, ó. Isso aqui. Muito bem. Bem, a nossa receita está pronta. Eu vou te mostrar agora, Gustavo, como você vai colocar. Não precisa encher as forminhas, porque ele tem fermento e vai crescer um pouquinho. Então, eu tenho essa concha pequena aqui, eu vou usar como medida, ó. E aí, você vai colocar aqui. Calma. Deixa eu cair bem. Olha aqui. Isso. Vou encher uma, você vai colocar. E aí, ó. A gente já colocou. Você pode dar uma sacudida assim, para uniformizar. E nós vamos enfeitar. Aqui eu tenho um rodelo de banana. Você pode colocar assim. E eu tenho também essas gotas de chocolate, que pode ser pedaço de chocolate que você tiver. Esse aqui é 70%, mas se você tiver algum em casa, pode usar. Ou só a banana. Para enfeitar. O forno já está pré-aquecido, a 180 graus. E nós vamos levar esses bolinhos por 30 minutos. Depois você coloca a faca. E vê se está bom. Saiu a faca limpa, ele está bom. E aí, é só deixar esfriar para desenformar. Gostou, Gustavo, da receita? Então, daqui a pouco a gente volta. E olha aqui, ó. Depois de 30 minutos, eu venho com a faca. E vejo, ó. Ela saiu limpinha. Então, nosso bolinho está pronto. O nosso cupcake está pronto. Então, agora espera esquinhar um pouquinho. E é só saborear. Bom apetite! Tchau, 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 tchau O que é isso?